Oi, oi meus amores, de boa gente, espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal, vim com novidades para vocês, a minha mãe Dilma Confecções, esta semana ela está completíssima de novidades para vocês, iniciando com essas lindas blusinhas, gente, que essas blusinhas já sendo um sucesso, é as blusinhas com manga de tule, elas estão muito lindas, vários modelinhos de manguinha, certo? Elas ficam de R$10,00, vai ter a manga longa também, a manga longa fica de R$15,00 no cartálogo, a minha mãe mostra para vocês, tá bom? Ela é manguinha curta, assim, fica de R$10,00, manga longa de R$15,00, tá certo? Vai ter também saias em bengaline com poliamida, tem tamanhos elas, tá certo? Elas ficam no valor de apenas R$16,00, as saias moda evangélicas em bengaline, lindos modelos, certo? Elas vestem super bem, tem tamanhos, tem vários modelos lindos, várias cores, maravilhosas, tá? Muito bom preço, gente, só R$16,00. Vai ter também shortinhos em bengalinho, vários modelinhos, várias cores, vai ter também saias plinçadas, tamanho midi, do M ao GG, apenas R$20,00. Olha que baratinha, gente, só R$20,00. E olham só esse lindo short, o short pedal jeans com lycra, maravilhoso, uma mercadoria bem feita, bem trabalhada, com acabamento perfeito, só R$29,00. Vai ter também as calças de R$35,00. Elas são jeans com lycra, vários modelinhos lindos, com a pala arredondada que valoriza, levanta o bumbum, jeans com lycra, 12% de lycra, apenas R$35,00, todos do R$36,00 ao R$46,00. Vai ter também o shortinho plus size, certo? Ele é lindo, gente, ele tem uma elasticidade maravilhosa, custando o valor de apenas R$12,00 o short plus size. Vai ter saias para moda evangélica, vários modelinhos, do R$36,00 ao R$46,00, certo? Fica de apenas R$27,00 as saias. Olha que linda essa saia, gente, vários modelos, jeans com lycra, uma coleção maravilhosa de apenas R$27,00, com a pala arredondada, que valoriza, levanta o bumbum, deixa você linda, maravilhosa para arrasar. E uma mercadoria aí, desde o tecido, né, ao acabamento, modelo, bem trabalhado, bem feito, é apenas R$27,00, gente, tá bem baratinha, certo? Do R$36,00 ao R$46,00, ok? E o bom aqui é porque com minha mãe você consegue fazer suas compras tudo num só lugar, porque ela trabalha com grandes variedades. E sempre, toda semana, tem novidades, ela sempre tá aí inovando com novidades aqui pra vocês, tá bom? E vamos que vamos, capricha no like, que só tá começando o vídeo. Olha só, aqui vai ser a linha de viscose, vai ter macaquinhos, vestidos, calças, custando o valor de apenas R$16,00, isso mesmo que vocês ouviram, gente, só R$16,00 os vestidos. Eles têm um tamanho único, mas vai até R$1,44,00, R$46,00, perfeitamente. E só R$16,00, gente, agora pro verão, verão se aproximando, né, pra você aí que tem lojinhas de preço único, você também que é lojista, tacadista, procura um preço baixo, né, pra revender. Aqui você vai encontrar uma grande variedade, certo? Minha mãe, ela trabalha com bastante variedade, e o bom, porque ela envia pra todo o Brasil, excursões, transportadoras, certo? Que venham aqui pra Santa Cruz, venham pro Modocente, entregando as vans, entregando em box. Olha quanta variedade, não fica por aqui não, hein? Vai ter também os vestidos de festa infantil, apenas R$16,00. Agora, pro Natal, pro final de ano, tá sendo um sucesso esses vestidos, viu, gente? Apenas R$16,00, eles estão muito lindos, tá saindo bastante. Vai ter esse outro modelinho de vestido infantil, ele é todo rendado, com a fitazinha na cintura, tem com manga, tem regata, custando o valor de R$18,00, vestindo as crianças de 2, 4 e 5 anos. Vai ter também esse shortinho em taquetel, do P.A.U.G.G., apenas R$9,00. Vai ter as blusinhas em viscosas, queridinha, que não pode faltar, apenas R$13,00 elas são. Elas vestem até R$1,44,00 e tem mais de 40 modelos de blusas, apenas R$13,00. Olha que linda elas, né? Vários modelinhos lindos, várias cores, com bastante tendência. Agora, pro final de ano, pro Natal, gente, tá sendo um sucesso essas blusas. Então, não fica fora, ainda dá tempo, aí você fazer seu pedido pro Natal, pro final de ano, vem aproveitar e estocar a sua loja, tem muito precinho aqui, bom, gente, precinho de revenda, essas blusas, como estão lindas, né? Apenas R$13,00. Elas têm um tamanho único, mas acho até um R$44,00 e todas elas são em viscose. Um viscose muito bom, elas são super maravilhosas e muito vendável. E por R$13,00, tá bem baratinho. Vai ter também os vestidos na malha crepe. Esses vestidos estão muito lindos, pra moda evangélica, custando apenas R$17,00. Eles são tamanho único, mas este é até um R$44,00. E elas são na malha crepe, gente, que é uma malha crepe que estica muito bem. E só R$17,00, tá? Muito lindo. Tem as camisas masculinas, que não podem ficar de fora. Ela tem tamanho 1, 2, 3 e 4, apenas R$14,00. Várias estampas e elas estão muito lindas, viu, gente? Muito vendáveis, são maravilhosas elas. Agora, pro final de ano, pro Natal, também já pro verão, várias estampas lindas. Eu vou deixar o WhatsApp de venda, mais variedade. Minha mãe mostra pra vocês no WhatsApp, porque ela trabalha com grandes variedades. Então, vocês vão ter acesso a um cartálico bem completo através do WhatsApp, certo? Vou deixar também um link na descrição pra ajudar aí vocês a entrarem em contato mais rápido, né? E não perder tempo, porque a mercadoria boa e barata sai muito rápido. O bom, porque a entrega é super garantida, né? Confiava, ela é minha mãe, entrega bem direitinho, certo? Vou deixar o WhatsApp pra vocês não perder tempo. O WhatsApp de venda é 819-9269-9872. Dilma Confecções. Não percam tempo, entrem em contato, estoquem a sua loja, certo? E com certeza vai ser um sucesso aí na cidade de vocês. Capricha no like e também me acompanha nas redes sociais que estão todas na descrição do vídeo. Tchau! 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 Tchau!